Olá, Lele, graças, tudo bem? Parabéns, estou muito feliz aqui. Você tem um trabalho muito grande pela frente, como disse na mensagem que te mandei, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, democratas, e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa, e tenha certeza que tudo que for possível fazer para você estaria à sua disposição. E tenha certeza que Deus vai te iluminar, vai te proteger, e você fará um bom governo para o bem dos nossos países. Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira contra o Brasil. E aí, digamos, Eduardo, para mim seria um honra enorme se vieram para a Asunción, o dia de Diciembre, seria algo hermoso. E aí, vamos, sim, vamos. E como é que fizemos, fantástico, agradeço infinitamente. E aí, vamos. E aí, vamos.